Não Não podes mais, meu coração Viver assim, dilacerado Escravizado a uma ilusão Que é só desilusão Não seja a vida sempre assim Como um luar desesperado Ao derramar melancolinha Poesia em mim Vai triste canção Sai do meu peito e semeia a emoção Que chora dentro do meu coração 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 Coração